Esta música, quem primeiro gravou, ainda a bandeira era ver, foi o grande e inesquecível Francisco Alves, o rei da voz. Faleceu em 1952, a maioria de vocês não eram mais nascidas, pela minha voz, a canção do dinheiro, no oficínio, a bandeira. Esses monstros, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei. Não amava, não passava, aquilo que já passei. Por meus olhos, por meus olhos, por meus céus. Tudo bem, enfim, é que eu peço a esses monstros que acreditem em mim. Se eles julgam que é um lindo futuro, só o amor nessa vida conduz. Saigam que deixam o céu por ser escuro e vão de perto à procura de luz. Eu também tive nos meus caros dias, essa mania muito me custou. E só as mágoas que terá por hoje em dia. E essas rugas, o amor me deixou. Esses monstros, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei. Não amavam, não passavam, aquilo que já passei. Por meus olhos, por meus olhos, por meus olhos, por meu sangue e tudo em mim. É que eu peço a esses monstros que acreditem em mim. Não, 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 não. É que eu peço o meu coração. Pena de mim não precisava Amiga, amigas, amigas, amigas Não quero muito chorar Dar a nota do seu banheiro Quero ver quem dá Dar a nota do seu banheiro Quero ver quem dá Mas eu chorei, chorei Não procurei, não descobriu Todos se não fingiram Pena de mim não precisava Amiga, amigas, amigas Amiga, amigas, amigas Não quero muito chorar Dar a nota do seu banheiro Quero ver quem dá Dar a nota do seu banheiro Quero ver quem dá O homem de morar Não fica no chão Vem cá, amigas Se pegar o salão Eu ganhei a caneta E não te sabia Eu ganhei a caneta Eu ganhei a caneta E não te sabia Eu ganhei a caneta E não te sabia Eu ganhei a caneta Eu ganhei a caneta E não te sabia Eu ganhei a caneta Eu ganhei a caneta Levanta essa glória poeira Devolva o cima